Olá, neste domingo ensolarado tem muita coisa boa para acompanhar no segundo dia dos Jogos. O dia já começou com as classificatórias da ginástica artística. Vale ficar de olho nas meninas do time brasileiro, incluindo Daniela Hipólito, Flávia Saraiva e Jade Barbosa. A americana Simone Biles, uma das maiores estrelas da Olimpíada, vai se apresentar nas eliminatórias a partir das 5h30 da tarde. Agora de manhã, Larissa e Thalita venceram as russas por 2x0 na Arena Copacabana. Agora tem Brasil e México no vôlei de quadra masculino. No fim da tarde, tem Pedro Soberg e Evandro na areia contra os cubanos. O judô também começou e continua com disputas ao longo do dia. Olha só, tem brasileiro com chance de medalha, Erika Miranda. Depois do almoço de domingo, vale ligar a TV para assistir um bom jogo de basquete. Brasil contra a Lituânia. A seleção de Rubem Magnano deve enfrentar uma partida dura contra os europeus. Ontem teve goleada das meninas do futebol, que venceram por 5x1 a Suécia. Hoje é o time masculino que entra em campo às 10h da noite contra o Iraque. Será que vem mais goleada por aí? Também nesse horário tem grandes disputas na piscina. A norte-americana Kate Ledecke é uma das favoritas nos 400 metros livres. O grande astro Michael Phelps estreia na Rio 2016 no revezamento 4x100 livres. Voltamos à tarde contando tudo o que aconteceu de mais importante na Olimpíada do Rio de Janeiro. Até já, já!